É isso aí, o HardSoft está de volta na sua TV e para você interagir com a gente, pode contar com o nosso blog, com o blog do HardSoft, que é atualizado todo dia. O endereço é hardsoftnatv.com.br. Não esqueça do www lá na frente, né? E aí, Erton, chegou a sua vez aí com o Help e agora? É isso aí, vamos ajudar o pessoal com as suas dúvidas. Então, o Anderson, de Recife, pergunta. Aí, Erton, tenho uma dúvida. A minha Velox é de 1 mega, né? Vamos supor que eu baixo uma música em determinado site na velocidade de 30 kbps. Em outro site eu baixo um vídeo na velocidade de 50. Em outro site eu baixo um EXE em 90. Em outro ainda um HAL em 5. Sendo que o intervalo que dou entre eles para baixar é de 1 minuto mais ou menos. Ou seja, não dá tempo da conexão baixar ou aumentar bruscamente. Por que essa mudança na conexão? Então, assim, o que ele tem que entender é que não só a banda dele é que determina a velocidade da conexão. Tem outros fatores externos. Um deles, por exemplo, pode ser o provedor. Eu sei que tem alguns provedores que adotam uma política. Você vê que o cara só baixa muita coisa. Aquele cara é exagerado mesmo. Eles limitam um pouco a banda do cara para um deterrado tempo. Já vi casos assim. Outra situação... Também o próprio servidor pode ter diferença. Esses são os mais caseiros. Tem esses provedores, por exemplo, que... Isso. Ah, tu tem tua internet num prédio e lá tem um servidor. A internet do cara também é limitada. Sim. Então ele dá uma monitorada para manter todo mundo estável assim. E o próprio servidor também, né? Cada servidor, por exemplo, ele falou que baixa em vários tipos de serviços. Exatamente. Os servidores têm velocidade de tecnologia. A quantidade de acesso simultâneo a esse conteúdo que ele está baixando. Por exemplo, são sites que todo mundo baixa. Se tem muito acesso, o servidor não consegue manter uma taxa alta. E a distância física do servidor também interfere. Por exemplo, ele está baixando um servidor que está no mesmo estádio que dele ou do outro que está lá no Japão ou lá na China. Isso interfere bastante. Então são vários fatores que ele tem que analisar. E tem um site aqui que ele pode checar a velocidade da conexão dele para saber também se como é que está, se não tem algum processo ali. Que é o www.speedtest.net, o www.numion.com e o www.speakeasy.net barra speedtest. São sites que ele pode checar a velocidade da conexão dele ali, verificar se está ok, se está vindo ali conforme ele contratou. Beleza. Só deixa eu fazer um comentário. Só deixa eu fazer um comentário, Alito. A verdade é a distância física que ele está não faz tanta influência. O que faz mais influência é o meio que ele está. Tipo, se os roteadores que ele está... O caminho. Isso, o caminho que leva a esse servidor. São roteadores bons, são roteadores recentes. Não, mas deu para entender bem. É com a rota. Isso. Então que às vezes um servidor que está lá no Japão pode ser melhor... Mas a gente tem um link de 100 MB lá e... Sim, ele pode ser mais rápido, ele pode ser melhor do que está em São Paulo. Isso. O que está lá em Tóquio, às vezes pode ser melhor. Então vamos lá. O Rivaldo Silva de Itaú, de Minas Gerais, pergunta... Olá, o meu drive de DVD não quer ler uns DVDs da Niponic que gravei. Eles não têm riscos, mas outros DVDs, incluindo os da Niponic, ele lê. Lê numa boa. O que pode ser? Eu acho que em vez de testar essas mídias no mesmo DVD, ele vai testar em outros aparelhos. Que pode ser que no processo de gravação tenha dado algum problema. Talvez não seja no drive dele, sim na mídia. Que é o mais comum, que a gente já vê bastante isso acontecer. Ele termina de gravar, tu olha embaixo do CD, está tudo ali gravado, marcado direitinho, só que deu algum erro em algum momento, que na hora que vai fazer a leitura, aquela trilha lá, ele... Exatamente. Esses dias aí, ele está lá tentando copiar um arquivo e não tinha jeito. Aí aparecem uns erros loucos lá. Aí ele tem que levar esse DVD na casa do amigo dele. E aquele DVD lá que a gente fez, daquela viagem? Aí são os casos mais absurdos aí, né? Ele roda em vários DVDs, só não roda o meu em casa. Todo mundo vê, menos eu. Mas aí o problema é porque aquele é o teu. É. É daquele não roda, né? Sim, foi o que eu disse. Pois é. Pois é. Só aquele aparelho não roda. É mais antigo assim, não. Ele tem o mesmo tempo dos outros que eu... Até marcas. São marcas diferentes. Mas... São mais chatos, né? É. É, porque o DVD, no caso, o Virgem, o DVD regravável e um DVD, por exemplo, de filme, de fábrica, eles têm taxas de reflexão diferentes. Por exemplo, o DVD de filme tem uma taxa de reflexão mais alta. Então é mais fácil de ler em qualquer aparelho de DVD. Porque um DVD virgem que você grava, ele tem uma taxa um pouco menor, 70%. E um DVD regravável, ele já tem uma taxa menor ainda, porque o processo é irreversível. É que é assim, na verdade, o que a gente até já comentou aqui uma vez, é o processo como é fabricado naquela mídia. Sim, o material. O material que é utilizado. Porque tu pode comprar uma mídia virgem, que é a mesma daquela que tu encontra os filmes ali, que está se falando ali, locadoras, e pode gravar nela também, que na verdade é aquela prateada. Sim. Geralmente o pessoal usa a roxa ali, que é tipo um material de segunda linha, que até eles dizem que é o refugio que sobra da produção da outra mídia, por isso que daí compra mais barato, que daí o pessoal vai atrás desse tipo de mídia. Pô, tio, tu está querendo dizer, insinuando que o meu DVD é ruim? Não, é que a mídia é ruim. A taxa de reflexão é barata. A mídia, mas é a mídia. O meu DVD, a mídia, a DVD, é ruim? Sim, melhor do que o aparelho de ser ruim. Não, mas não tem melhor nem pior. Os dois são bons e tem que funcionar. Ele funciona em vários aparelhos. Vai lá resolver. Ele funciona em vários aparelhos, até num Xing Ling ali que a gente tem aí, que a gente pensou que nem ia funcionar. Pô, faz tempo que a gente comprou esse, né, Anderson? Esse aí é guerreiro, né? Esse aí vai para todo lugar e cai e rola para o lado do outro. É uma marca de Xing Ling e ele roda, desgraçado. E aí ele roda também vários DVDs, vários testes, ele só não roda no meu, na minha casa. E lá, e aí você vai pensar, não, o teu DVD está estragado. Não, ele roda tudo. Todos. E outra coisa, outros DVDs que eu já gravei aqui, roda lá em casa. É só esse. Esse vídeo. Inclusive, se eu gravar em outra mídia, ele também não roda. Entendeu? É coisa da informática, cara. Sim. É assim. Tecnologia. Um dia a gente descobre, a gente fala para o pessoal aqui. Então tá, então valeu. E o assunto agora é tecnologia contábil. Você pode contar com a SCI, a especialista. Vamos ver o Visual Controller, sistema de gestão para administração de empresas e também empresas contábeis, escritórios de contabilidade da SCI. Confira aí. ERP Contábil Visual Controller. Gerenciamento de empresas contábeis que compreende os sistemas online de faturamento, contas a receber e pagar, controle bancário, estoque, controle de serviços, controle de documentos, prévia do caixa e arquivo morto digital. Conheça também as tecnologias web SCI, sua contabilidade a um clique dos seus clientes. Para mais informações, acesse o site www.sci10.com.br ou ligue para 0800 47 0808. E agora é a vez do Rodrigo explicar para o pessoal de casa como eles podem mandar as suas dúvidas para o Rádio Soft sobre informática. Bom, então, é só licenciar o site do Rádio Soft e ir no link Mural e lá ele pode escrever a sua dúvida e depois que ele deixar a dúvida lá, vai no link Help e lá vai estar a resposta dele. Ele pode, inclusive, no Help, deixar um comentário da resposta que eu e o Ayrton estão fazendo. E no próprio Mural, lá tem a sua resposta. Ele clica aqui e ele pode... Aí ele direciona para o Help. Exatamente. O site é o www.hstv.com.br. Nosso site. E lá tem as... As pessoas podem comentar, inclusive, né? Pois é, ele deixa o comentário no próprio na resposta que eu e o Ayrton deixando. E ele pode ir comentando mais ainda, tendo outros comentários de outras pessoas, inclusive. Isso. É verdade. Outras pessoas podem... Qualquer telespectador do Rádio Soft pode comentar... Se quiser acrescentar alguma coisa. Acrescentar, complementar uma pergunta, uma resposta, enfim. Tá certo? Então, esse foi o Rádio Soft hoje e eu quero agradecer a vocês. Obrigado, meus companheiros, né? Por mais uma participação e você aí, do outro lado da tela, né? Meu muito obrigado pela companhia, audiência, tá? Até a próxima. Até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal. Valeu! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.